Quem vai servir de altar e pode sair? Ele vai ser coronado. Qual criança ele vai fazer leitura? Então tem alguém comendo ainda? Vamos acabando de comer. Nossa cidade é bastante agradável, bem animada. Queria dar um caro de parabéns para você. A gente vai ter um caro de parabéns para você. Tem que ser brincadeira de cadeira ou pode sentar aqui? Tem que ser brincadeira 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 ou pode sentar aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL